Vou me refazer, reconstruir meu coração Meu mundo desabou, quando você me disse não Preciso reagir, encontrar o meu caminho Fiquei abalado, jamais pensei em ficar sozinho Porque precisa me ver chorar, para poder acreditar Não basta as palavras de amor, que eu me refiro a você E disse que organizou sua vida, e que eu sobrei E que o meu mundo, era pouco pra você Quanta dedicação, investida em vão Mas me valeu a pena, aprendi a lição Quanta desilusão, feriu meu coração Lembrança de você, é só decepção